Hoje vamos fazer um delicioso pão. Eu me inspirei em uma receita de pão português para trazer essa receitinha deliciosa para vocês. Então vem comigo. Em um recipiente adicione leite morno. É uma xícara de chá de leite morno, medida de xícara 240 ml. E tenho aqui 20 gramas de fermento seco para pão. Então, faça esse processo porque já vou aqui dissolver esse fermento no leite morno. Ou seja, eu já vou acionar aqui o fermento para a nossa massa dar certo. E o importante é o leite não estar quente. É de morno para frio. Usei o fuê aqui porque já mistura bem. Fica bem misturadinho. Dá uma boa dissolvida no seu fermento. Agora eu venho com o açúcar. É meia xícara de chá de açúcar. Pode ser aqui o açúcar cristal ou refinado. Misturo o açúcar. Gente, esse pão fica muito saboroso. Tenho certeza que quem ama pão vai querer fazer essa receita porque ela é deliciosa e você vai amar. E agora venho com o leite de coco. É um vidrinho de leite de coco de 200 ml. E também adiciono aqui os ovos. São três ovos. Marcos, eu não tenho leite de coco. Caso, pessoal, se você não tiver, adiciona a mesma quantidade de leite comum. Tá bom? Vai dar certo também da mesma maneira. É claro que o leite de coco dá um toque especial na nossa massa. Ó, misturando tudo muito bem. E agora vou adicionar à nossa receita meia xícara de chá de óleo. Utilizei o óleo de soja mesmo. Misturo aqui tudo muito bem. Porque agora vamos adicionar a farinha de trigo. Eu tenho aqui um pacote de um quilo de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar aos poucos, tá bom, pessoal? Aí depois, no final, eu falo mais ou menos a quantidade que utilizei. Pois pode variar, tá bom? De receita para receita. Então, vamos misturando a farinha de trigo. Agora eu coloco uma colherzinha de café rasa de sal. Ok? E vamos misturar aqui bem. Até eu não conseguir mais mexer aqui com a colher. Tá? É bem simples, prático pra você fazer. Quem nunca fez pão, pode fazer aqui, seguindo esse processo, que vai dar certo. Tá bom? E sempre o segredo que eu digo é esse. Não coloque a farinha de trigo toda de uma vez. Tá bom? É aí que muitas vezes as pessoas erram o ponto da sua massa. Porque coloca a farinha toda de uma vez e depois não consegue acertar o ponto. Ó, vamos misturando. Aqui, ó, já deu. Tá? Não consigo mais misturar com a colher. Passei pra minha mesa, que já tá limpinha. Retiro aqui o excesso da massa que ficou grudado na minha bacia. E agora, pessoal, eu vou sovar essa massa, tá bom? Então, ó, mão na massa, literalmente. Se precisar, coloca mais um pouquinho de farinha. Até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha massa chegou no ponto, ó. Eu gosto de deixar ela passadinha na farinha assim. Utilizei, em média, de 850 gramas de farinha de trigo, ok? E agora eu vou levar pra um recipiente e deixo ela crescendo em torno de meia hora. Aqui eu já fiz o processo, ela ficou meia hora crescendo. Eu coloco o plástico em cima porque ajuda no processo, tá? De crescimento. Olha como que dobrou de volume. Feito esse processo, pessoal, agora nós vamos modelar os pães. Tá? Viu que não tem segredo. O importante é sovar bem a sua massa. Deixa ela descansar de 20 a 30 minutos. E você vai ter esse resultado, ó. Dividir a massa em três. O formato do pão vai ficar do seu gosto também. Tá? Se você quiser fazer pães pequenininhos, pães grandes, quiser fazer rosca, quer rechear com essa massa, também pode. Tá bom? É uma massa bem versátil. Ó, aqui eu vou abrindo a minha massa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer o modo mais fácil, tradicional, sem complicação, pra você fazer esse pão. Ok? E por favor, não esqueça do like do Marcos, de dar aquele like, deixar o seu comentário, pois ajuda muito o canal. Você vai estar me ajudando. Tudo bem? E muito obrigado. Ó, vou abrindo a minha massa. É bem fácil, tá, pessoal? Tirei aqui, ó. Tá vendo? Ela tá soltinha da mesa. Já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer vários tipos de pães. Tá bom? Vai ficar a playlist pra vocês acompanhar. E aqui é só você ir enrolando certinho, ó. E aqui eu vou fazer esses cortes. Peguei a minha espátula. Se não tiver espátula, faz com a faca mesmo, ó. Que vai dar um detalhe no seu pão. Tá bom? Ó, com esses cortes aqui. Eu já tenho aqui os dois enroladinhos que fiz simples. Eu untei a minha forma, tá bom? Passei um pouquinho de óleo. E agora eu vou cobrir com plástico. Eu aperto bem os pães, ó. Estão vendo? Apertei os pães. Vou cobrir com plástico. E vou deixar ele crescer até dobrar de volume. Aqui tá bem calor, pessoal. E como a nossa massa tem bastante fermento, é um pão que vai crescer rápido. Ó, o meu já cresceu. Foi em torno, foi nem uma hora. Já tá ótimo. Olha que lindão que fica os pães. Já coloco o forno pra pré-aquecer. E aqui eu vou pincelar uma geminha de ovo. Ok? Que aqui também é o diferencial do pão. Presta muita atenção. Ó, pincelei. E agora venho com açúcar cristal, tá? De preferência, pessoal, o açúcar cristal. Pra dar essa crocância em cima do seu pão. Então, ó. Eu vou colocando em cima do pão. Não tem uma quantidade, tá, pessoal? Exata, exata. Tá bom? Então eu vou colocando mais ou menos aqui, ó. É bem fácil, tá? E você vê a quantidade que você quer colocar. Porque também eu vou colocar o coco aqui, ó. Eu tenho esse coco. É um coco em flocos. Mas pode ser aquele coco fininho. Tá bom? Aí você polvilha também uma quantidade que você desejar. Leva pra assar no forno 180 ou 200 graus. Deixa o forno pré-aquecido pelo menos uns 10 minutos. E o tempo de assar esse pão vai variar de forno pra forno. Em média, no meu, foi uns 40, 45 minutos. Tá bom? Então já fica a dica aí pra vocês. Tá? É bem simples. Porém é um pão bem saboroso. Que tem essa casquinha crocante deliciosa. Que vai ficar assim, ó. Bem dourado, tá bom? Ele fica douradinho, super fofinho aí esse pão. Porque ele cresce muito bem. Tá bom? E sem contar esse saborzinho que fica nele dessa casquinha. Ele sai bem fácil da forma. Tô tirando aqui pra vocês verem. Eu agradeço imensamente você que acompanhou esse vídeo. Dessa receitinha deliciosa. E eu espero que vocês de verdade gostem muito dessa receita. E se fizer, tira a foto. Posta lá no seu Instagram e marca canal Marcos Lima. Que eu vou compartilhar lá nos meus stories. Tá bom? Olha que pão fofinho, maravilhoso. É que aí vocês não vão escutar o barulho. Mas faz aquele croc-croc da casquinha. Tá bom? E olha aí que maravilha de pão fofinho. Pra você fazer aí na sua casa. Deus te abençoe. Um forte abraço. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.